Amigo telespectador da ITV, nós estamos aqui em Votorantim, na festa junina de Votorantim, a centésima festa, a mais importante de todo o estado, milhares de visitantes. Claro, a ITV tinha que estar presente e foi botada aqui um hospitality center muito legal para que possamos receber aqui os nossos convidados, os nossos anunciantes, autoridades, os nossos amigos telespectadores. Quando vierem aqui a festa junina de Votorantim, passem aqui nesse hospitality center da ITV, que é muito legal. E nós estamos recebendo aqui esta mocinha, que é a deputada Maria Lúcia Amari, na sua quarta legislatura. Hoje ela é vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, um cargo importantíssimo, por isso nós temos a honra de recebê-la aqui no nosso espaço, aqui nesse hospitality center. Maria Lúcia, muito obrigado e parabéns pelo trabalho que tem desenvolvido na Assembleia. Eu venho obrigada. Primeiro é uma alegria muito grande estar aqui, né? Há 100 anos de uma festa mais tradicional do interior do Estado de São Paulo, né? E eu venho há muitos anos participando dessa festa. Então, e é uma cidade que foi a segunda, depois de Sorocaba, foi a cidade que eu tive quase 10 mil votos aqui. É uma cidade que eu devo muito, né? Pela confiança que eles depositaram em mim. Então, boa parte... Você já recebeu o título de cidadã? Já, há alguns anos atrás eu recebi o título de cidadã, também por isso, né? Mas, assim, eu tenho procurado fazer o máximo possível junto ao prefeito Erinaldo, para que a gente possa ajudar a cidade de Votorantim, né? É uma cidade que tem uma história importante, né? Uma emancipação de muita luta, né? Com a cidade vibrando na época, a história da cidade, né? Então, aqui estar aqui é muito bom para mim. Nós estamos conversando aqui com a Maria Lúcia. Eu fiz essa brincadeira com a Maria Lúcia no início, com essa mocinha, porque a Maria Lúcia realmente está muito bonita. Cada dia que eu encontro ela, ela está mais... Não sei o que você faz, deputada. Ah, obrigada. Está feliz, é isso? É, eu acho que, sabe o que acontece? Eu sou uma pessoa de bem com a vida. E eu sou muito feliz com o que eu passo. E eu sou uma pessoa de muita fé. Eu acho que, assim, a gente passa o que está na alma, né? Eu acho que eu tenho uma alegria interior muito grande. Eu adoro o que eu trabalho, o que eu faço. É, assim, eu não tenho do que reclamar, né? A gente faz nosso trabalho, uma vida familiar. Então, nossos amigos. Acho que poder servir a população, né? Ter uma missão pela quarta vez, e foi a maior votação minha. Depois de três mandatos, estou no quarto. Acho que a gente tem que ficar feliz de ter esse reconhecimento popular. Ou seja, com quatro legislaturas, você já é quase uma professora lá na Assembleia Legislativa, apesar de ser mocinha ainda, que certamente os outros deputados, principalmente aqueles que estão iniciando lá, acabam pedindo alguma opinião, alguma sugestão. Olha, cada mandato, você foca em determinadas coisas. Então, assim, sempre é um mandato com um foco diferenciado. Neste, por exemplo, como eu já fui presidente da Comissão de Constituição e Justiça, no mandato passado, por quatro anos, que é, na verdade, a comissão mais importante, por onde passam todos os projetos. E esse eu foquei, que eu achava que, desde o começo, assim que terminou a eleição, nós estávamos brigando por uma mulher na mesa. Mas na mesa, num cargo de representatividade. Até então, davam cargos sem relevância na mesa. De perfumaria. É, para dizer que atingiu a cota, entre aspas. Dessa vez, nós brigamos muito, no sentido positivo, lutamos muito para que nós pudéssemos ter um cargo de importância na mesa. O meu partido, a bancada do PSDB, aceitou a minha indicação, depois foi articulada com os demais partidos, e nós fizemos, marcamos uma posição histórica. Depois de 50 anos, uma mulher ficou na primeira vice e na interinidade da ausência do presidente Fernando Capês, por duas vezes eu já ocupei a presidência. Então, assim, não é pela vaidade, mas é para marcar a história das mulheres e também pela nossa região. Porque se eu não tivesse esses 120 mil votos que eu tive na nossa região, me deu uma força política para reivindicar. Então, eu acho que eu me sinto muito feliz de poder estar lá, como mulher, como política, pela nossa região. Não, 120 mil votos não é brincadeira. Uma vez eu conversei com o vereador Marinho Marta, que é muito experiente, né? Ele falou assim, ó Rubinho, 300 votos. Muita gente consegue, né? Você fala com os parentes, com os amigos, né? Mas de 300 votos para frente, é uma dificuldade. Agora você imagina 120 mil votos. Deputado, vamos falar um pouquinho agora do PSDB. Nós, evidentemente, estamos acompanhando aí uma luta que está se travando dentro do partido pela indicação a candidato à presidência da República, que sem dúvida há uma expectativa muito forte que desta vez o PSDB leva. E a gente sabe que o governador Alckmin não é uma carta fora do baralho, não? Não, muito pelo contrário. Ele está um forte candidato. Eu não sei como o partido vai decidir, porque o Aécio fez uma campanha brilhante, né? Firmou uma posição, né? Quase chegou lá. Então, não sei em termos de Brasil como é que vai ficar. Mas, com certeza, o governador Alckmin é um candidato, principalmente, porque no momento que nós estamos vivendo de falta de credibilidade, ele é um homem que nada pega nele de ruim, né? Ele tem uma imagem muito sólida de ético, de honesto. Então, eu acho que o Brasil está precisando de alguém que tenha esses valores, esses princípios. Tá certo. Nós, evidentemente, outros candidatos, como o Serra também, são postulantes ao cargo, né? Na verdade, o partido hoje tem o Serra, tem o Aloysio Nunes, que é um senador que teve milhões de votos, o próprio Aécio, o governador-geral do Alckmin, mas, assim, é uma discussão que já começa a ser feita no partido, né? Vamos ver como é que vão se definir as coisas, né? Porque é o ano que... daqui a três anos só, né? Então... Por mais que pareça que está muito longe, está muito perto para a política, porque essas costuras que acontecem antes da escolha são demoradas, né, deputada? É, por isso que eu acho que nós devíamos fazer uma modificação no processo eleitoral. Nós temos coincidência de mandatos. Você eleita para um mandato, você, às vezes, darga para disputar um outro cargo. Eu acho que o Brasil não suporta mais cada dois anos de eleição. Se nós conseguíssemos, eu, particularmente, posição pessoal, é que realmente agora é contra a reeleição, e a favor de cinco anos de mandato. Porque eu acho que é um tempo suficiente para que os governantes possam exercer seu mandato. Nós estamos conversando aqui com a deputada Maria Lúcia Amari, aqui na Festa Junina de Votorantim, no Hospital e Center aqui da ITV. Deputada, a senhora já foi visitar aqui a festa. O que a senhora gosta aqui de Festa Junina, hein? Tem muita coisa gostosa aqui, né, deputada? É, eu ainda não circulei. Mas, assim, você, aqui é um processo de engorda, né? Cada barraca que você vai tem um atrativo. E é importante que as coisas que são oferecidas aqui só em época junina. Então... A passada do amor é saudável. E hoje é dia dos namorados, né, deputada? Hoje pode tudo, né? Hoje pode tudo. Pelo menos uma vez por semana dá para sair da linha, né? Hoje eu vou sair da linha. Deputada, muito obrigado por participar aqui do nosso Hospital e Center por essa visita. Sucesso! A senhora é uma representação muito importante para os sorocabanos e também para toda a região pelo excelente trabalho que faz na Assembleia Legislativa. Obrigada, é um prazer muito grande estar aqui. E parabéns, né, pela comissão organizadora e por vocês estarem aqui participando, dando a contribuição de vocês, divulgando uma festa tão importante da nossa região. Muito obrigada. Nossa, depois a deputada Maria Lúcia vai deixar a fórmula aqui da juventude e nós vamos apresentar os telespectadores da ITV. Mas ela disse que vai... Eu estou pensando aí se vai passar essa fórmula aqui, mas nós vamos convencer ela. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta nesta cobertura que fazemos aqui pela ITV no nosso Hospital e Center. Muito legal, criado aqui pela Thaís, pela Bruna, por todo mundo. Realmente um cuidado nos mínimos detalhes. Estamos aqui cobrindo a festa junina de Votorantim centésimo ano.